No dia a dia e na convivência com os nossos animais de estimação, eles tentam conquistar nossas atenções das mais variadas maneiras possíveis e imaginárias. E com certeza se você tem um cachorrinho, um gato, um papagaio, qualquer animal que seja em casa que seja muito bem educado, ele vai tentar conquistar a sua atenção fazendo mil e uma coisas legais, positivas, que a gente adora. Mas se eles não são bem educados assim, eles vão conquistar a nossa atenção das piores maneiras possíveis. E com certeza se você ainda não parou para educar o seu animalzinho de estimação na sua casa, você já tomou uma chamada de atenção da pior maneira possível também. Fala família! Luiz do Clu na área! E é isso mesmo! No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o quão nocivo pode ser a falta de atenção para os nossos animais de estimação e quais são as maneiras com que eles descobrem que realmente conseguem captar toda a nossa atençãozinha para eles. E não é muito difícil de imaginar, com certeza você já passou isso na sua casa. Você lá muito focado no trabalho, no celular ou na televisão e o seu cachorrinho muito bem educado, todo bonitinho, roubando o ossinho que você acabou de comprar para ele. Muitas vezes a gente acaba ignorando aquela ação, deixando de lado e ele vai percebendo que ficar muito bem comportado ali no sofazinho dele não ganha atenção de ninguém. Em contrapartida, se ele está lá causando pela casa, latindo em excesso, roendo o pé de uma cadeira, fazendo um xixi e um cocô na sua frente, ele ganha toda a atenção do mundo. A casa inteira para para corrigir aquele momento ou simplesmente para brigar verbalmente, que não vai funcionar em nada. Ele acha que ele está super bem, super legal fazendo aquilo. Ou seja, pessoal, é muito simples imaginar que a gente acaba educando eles a fazer cada vez mais coisas erradas, não é mesmo? Mas espera aí então, o que a gente deve fazer num caso como esse? Simples, pessoal. Ali com o seu cachorrinho muito bem educado, descansando no cantinho dele, é essa hora que a gente dá as coisas que ele mais gosta. A nossa atenção, uma brincadeira, um carinho, um afeto bem legal, ou até mesmo levar para passear, dar aquele ossinho que ele realmente gosta, e por aí vai. A gente acaba pecando muito por só deixar ele ali, vivendo, em ócio, muitas vezes estressado. Porém, estava lá quietinho na dele, e ninguém recompensou esse momento. É da natureza humana, sempre se preocupar com o erro, acabando esquecendo das coisas boas que eles podem fazer ao nosso lado. E quantas reclamações eu recebo por dia exatamente por esse problema, e com uma simples solução. Muitas pessoas acabam me falando, poxa Luiz, meu cachorro não gosta de ficar do meu lado, meu cachorro às vezes foge de mim durante um passeio, não gosta de ficar na minha casa. Pessoal, ele ganha atenção quando ele está fazendo o contrário disso? Ele ganha atenção quando ele está muito bem na sua casa, quando ele está do seu lado no passeio, quando ele está fazendo as coisas corretas? Muitas vezes não. A gente sempre vai se preocupar em correr atrás dele durante um passeio no parque, sempre correr atrás dele quando ele foge pelo portão, quando ele rouba uma roupa no varal, quando ele faz um pouco de um xixi no meio da sala. Ou seja, a gente só dá atenção nos momentos errados. E aí que está a grande falha da boa educação dentro de casa. E com certeza é a partir daí que surgem muitos problemas comportamentais, como ansiedade de separação, como a destruição de imóveis, como o batido em excesso, e esses problemas muito comuns que eu acabo solucionando diariamente com uma simples mudança de atenção. E é isso pessoal, assim como eles também precisam mudar o foco de algumas coisas, nós também precisamos dar foco e mudar o foco de outras ações também. Dar foco sempre na boa educação, no momentinho que ele está muito bem educado, e esquecer os momentos que ele está fazendo coisas erradas em só corrigir verbalmente ou simplesmente brigar com ele. A gente tem que sempre pensar, fez coisa certa, ganha coisas boas, ganha nossa atenção, ganha carinho, ganha um petisquinho, fez coisas erradas, correção, tem que acabar realmente com o comportamento. Certo? E é isso aí pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, espero produzir muito mais vídeos como esse, rapidinho, que dê uma dica muito boa para vocês e que a gente consiga trazer cada vez mais conteúdo aqui para o canal. Não deixe de se inscrever aqui no canal e acionar o sininho de notificações para vocês poderem ficar sempre atentos de orelha em pé quando sai conteúdo novo aqui no canal e também no Instagram e também no Spotify. Todas as nossas redes sociais estão aumentando cada vez mais para trazer muito mais conteúdo para vocês. Certo? Vejo vocês no próximo vídeo, no próximo podcast, no próximo IGTV. E é isso aí pessoal, tchau tchau!